Bangu, um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro, é o local procurado para ser moradia por diversas celebridades, como Ike Batista, Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. Também é um bairro muito procurado para o turismo, pelo custo-benefício, já que a economia na passagem é muito grande, pois só se gasta com a passagem de ida, já que nem todo mundo sabe se volta. O céu de Bangu à noite é único, tiros dos mais diversos calibres formam um espetáculo de som e luzes. O importante ícone do bairro é a Fábrica Bangu, que hoje é o Bangu Shopping, que só não é mais importante que outro ícone do bairro, o Marco Geleia. O Marco Geleia é o melhor para se comer no bairro, com carnes exóticas, como a raríssima carne de pombo. O bairro começou no ano de 1673, quando Manuel de Barcelos do Mins, um dos primeiros povoadores do Rio de Janeiro, construiu uma capela em sua fazenda Bangu. O bairro começou com uma fazenda cheia de animais e, não à toa, depois virou o berço do jogo do bicho. Posteriormente, em 1889, a fazenda foi comprada pela Companhia Progresso Industrial do Brasil. Nessa época, havia na região apenas uma rua. E em homenagem a essa rua, hoje todas as outras também parecem que foram feitas no século 19. Em 1909, no dia 9 de março, foi criado em Bangu o grupo carnavalesco Prazer das Morenas. Que em Bangu é muito fácil fazer uma mulher sentir prazer, basta ligar um ventilador. Bangu é conhecido por ser o bairro mais distante do mar. Ele fica localizado entre o Sol e o planeta Mercúrio. O bairro é tão quente que os termômetros de lá precisaram adicionar o dígito 9. Dizem que se o Cristo Redentor fosse em Bangu, ele estaria de sunga. E com as mãos um pouco mais pro alto. O bairro é considerado o verdadeiro berço do futebol brasileiro, pois a primeira partida do esporte no país foi organizada em Bangu, em 1894, um ano antes da organizada por Charles Miller em São Paulo, que dizem ser a primeira. Isso é um roubo. Logo, se um carioca roubar um paulista, não é crime, é reparação histórica. Outro lugar muito procurado é a Vila Aliança. Quando duas pessoas assumem o compromisso com a aliança, somente a morte os separa. E na Vila Aliança, muitos conseguem a tão sonhada separação. Mas para aqueles que não querem se separar, querem uma coisa mais romântica e íntima, temos o estacionamento do shopping. Ali, no estacionamento, tem mais criança sendo fecundada que em laboratório de inseminação artificial. Para o lazer, temos diversas opções, como o Cassino Bangu, um lugar especializado em fazer jovem beber. Sim, nós deixamos menor de idade beber uma coisa ilegal num lugar chamado Cassino, outra coisa ilegal. Bem-vindo a Bangu! E para quem gosta de coisas que a sociedade repudia, eu indico o meu show de stand-up Peste Branca, dia 5 de abril, no Teatro Bangu Shopping. Os ingressos já estão disponíveis, mas só no site. Infelizmente, é uma das poucas coisas que não dá para achar para comprar no calçadão. A gente se vê em breve. Até mais!